Fala aí galera, do canal Tereskater, começando mais um vídeo aí pra vocês. No vídeo de hoje você já viu o título, já tá ligado, sem manobras no fingerboard. Será que eu consigo? Eu vou começar mandando as manobras mais básicas no solo, depois eu vou andar um pouquinho no cano, depois no manual pad. Vou começar um pouquinho de leve, mas eu já vou sempre mandar as manobras difíceis, tipo, é óbvio que as primeiras vão ser pra introduzir, tá ligado? Vou mandar as básicas de solo assim. E a maioria das manobras vão ser flipadas, tipo, dessas 100 manobras, umas 70 vão ser flipadas, então só vai ter manobra difícil praticamente. Eu não quis botar nenhuma fácil, fácil, pra não ficar uma parada chata de ver, tá ligado? Ficar mandando manobra fácil, não tem graça. Eu acabei de gravar agora todas as manobras, eu fiquei 4 dias pra gravar, e todos esses dias eu fiquei em média de 2 a 4 horas gravando direto. Foi muito tempo, só com a câmera ligada, só mandando manobra. Então, deixa o seu like aí embaixo, que é muito importante pra valorizar o nosso trabalho, né? Pode adiantar já que eu sei que vocês vão curtir muito o vídeo, como eu falei, só tem manobra difícil. E lembrando que eu botei alguns replays também, então, se alguém quiser contar quantas manobras tem, eu não sei se são 100 certinho, eu fiz mais ou menos 100. Eu não fiquei contando até porque é manobra pra caralho pra ficar contando. Eu botei replay também, normalmente, nas manobras que eu achei mais bonitas e quis botar um slow. E é isso. Vamos começar aí, espero que vocês gostem. Valeu e foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aí foi o vídeo, galera. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, que é muito importante. Deu muito trabalho, eu já falei isso, vocês sabem que deu muito trabalho. Não se esquece também de compartilhar pros seus amigos, que é a parada que mais ajuda a gente, você sabe disso. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se você é novo por aqui. Dá uma olhada aí no conteúdo do canal, não é só fingerboard. Já tinha, na verdade, muito tempo que a gente não botava vídeo de fingerboard. Então, se você curte fingerboard aqui no canal, não se esquece de fazer tudo isso que eu acabei de falar. E de deixar nos comentários também quais ideias você tem para um próximo vídeo de fingerboard. Ou de qualquer outra coisa que você queira que a gente faça aqui no canal. Deixa aí nos comentários que é muito importante a gente sempre ler, mesmo não respondendo todos, porque é impossível fazer isso. Mas a gente sempre lê, sempre fica ligado no que vocês estão falando aí. Então é isso, valeu galera e é nóis. Tchau.